Faz igual, mas não copia. Fizeram igual. Será que copiaram? Eu já falei várias vezes de Persona no YouPlay. Principalmente quando eu fazia só coisa pra TV de games, assim, que eu parei um tempo aqui no canal de fazer isso, né? Nossa Senhora, era Persona pra lá, Persona pra cá, eu até me perdi no número. Mas quando foi sendo relançado aí, eu acho que aprendi. E olha, deixa eu falar pra vocês, vocês merecem conhecer também. No meu fogo, buenta, Matheus Barros, sou eu. E vamos começar mais um review, mas esse é diferente, viu? Porque é de um jogo que não é lançamentozão, assim, tudo inédito. Mas dá pra muita gente aproveitar aí e conhecer melhor uma franquia premiada. É oficial. Deixa eu tentar resumir aqui a franquia que a gente vai falar hoje. Primeiro, ela é da... Segundo, quando a gente vê, assim, propaganda, wallpaper, imagens, desses jogos, tem muita gente que pensa que é um monte de... Taxi do Mask da vida. É tudo muito característico e tem identidade própria. Eu tô falando de Persona, mais especificamente, meu povo, de Persona 3 Reloads, que chegou no Playstation 4, no 5, no Xbox One, no Series e nos PCs. Uh! Só que, assim, ele saiu no início desse ano. Mais sucesso, né, meu pai? Faz o quê? Conquerteiamos mais. Isso mesmo, veio a expansão e o Persona 3 Reload, e agora tem o episódio Iris. Persona 3 surgiu em 2006, lá no Playstation 2, e ganhou uma versão melhorada em 2007, também no PS2. Era o Persona 3 Fizz. Depois, ainda teve um port em 2009, lá pro PSP, o portátilzinho do Playstation. Era o Persona 3 Portable. E foi exatamente aí, nessa versão, que eu conheci. Essa maravilha linda de meu Deus, chamada Persona. Então, esse ano, de 2024, é a terceira vez que estão reformulando o Persona 3. A primeira vista pode parecer exagero, mas é bom lembrar que o Persona, na época do Playstation 2, tinha um orçamento baixíssimo, povão. Tanto que ele pouco usava o potencial gráfico do console. O gráfico meio que parecia de PS1, com um pezinho só no 2, sabe? Quadradão. Não tão quadrado quanto essa Lara Croft, mas quadrado. Quando eu ganhar a minha bola quadrada... E ele seguiu desse jeito, no Persona 4, também no port de PSP, de Persona 3. É por isso que esse remake é válido demais. Além dessa questão da parte gráfica melhorada, a exploração de ambiente está melhor. Tem diversas mudanças na qualidade de vida do sistema de batalha, com foco em deixar tudo mais próximo do que a gente viu no aclamado Persona 5 Royal. Para vocês terem ideia do impacto de Persona 3 Reload, apenas na Steam, ele atingiu o maior pico de jogadores simultâneos de toda a história dessa franquia. Passando de 42 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. É gente padedel! Só uma outra! Pegue isso! Se a gente botar na Cuca, que é um jogo single player, meu povo, RPG de turno, sem aqueles orçamentos... Ô, tio Patinhas, mergulha aí, tio Patinhas! Caçadores de aventuras, Deus Deus, tu... Aí esse efeito só se torna ainda mais absurdo, de bom. Absurdo de bom. Tem um absurdo de ruim também, né? A trama aqui coloca a gente para tentar acabar com a epidemia de síndrome de apatia. Isso significa que pessoas do dia para a noite passam a perder o interesse em tudo na sua vida. Sabe o que é tudo? Tudo! É como se o TikTok tivesse sido criado naquela época, no jogo. Todo mundo fica assim, ó. Isso tudo é causado por conta do ataque de criaturas chamadas Shadows. Nosso personagem é um estudante recém-chegado na cidade. E ele não tem nome mesmo, é só você escolher o que você quer. João, José, Uriote, Picolé, tudo é nome. Picolé parece nome de palhaço, né? Vários eventos acabam levando esse cara a descobrir que ele tem o poder de invocar criaturas chamadas Persona, junto com alguns colegas da escola dele. Esse pessoal é o único grupo que pode ver os Shadows. Eles também começam a enxergar uma gigantesca torre, que é de onde os monstros saem. Seus personagens, então, vão ter que se organizar e escalar essa torre pra acabar com a raiz decimal. Uma coisa curiosa, que nem todo mundo deve estar acostumado, é que o game se passa todo num andanjo só, de vários andares. Eu sei que você tá lembrando de Diablo, seu safado. Mas é diferente. Infelizmente, pros nossos heróis, tem um obstáculo a mais no caminho, que essa torre e os monstros só aparecem na madruga, de madrugada. Na chamada Hora Sombria. Parece quadro do Sérgio Malandro, nos anos 80. A porta dos desesperados! Então, assim, na parte da manhã e da tarde, o gameplay é curtir a vida adoidado, ou simplesmente viver a vida de um estudante normal. Passear, ler seus livros, namorar... E se liga aqui, que os flirts não são apenas por diversão, não. Os chamados social links vão ajudar a evoluir seus personagens. E são sempre muito comentados nessa série. Dá pra você paquerar com geral, seu galinha da escola. Até a galera que não é do seu grupo, dá pra você olhar e fazer. Shake, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance? É. É assim que eu paquero, por isso que eu tô solteiro. Mas ó aqui, povão. Eu tenho que falar também da expansão. O episódio Aides, que tá adicionando cerca de 15 a 25 horas de jogo. Eita, meu! Isso assim, dependendo, né? Se você quiser completar todos os seus objetivos, é isso. O foco é explorar a Aides, que é a personagem favorita da maioria dos fãs de Persona 3. Com certeza. A Aides demora um pouco pra entrar no grupo. E inicialmente é apresentada como uma arma humanoide, uma robô. Só que ela, de alguma forma, começa a ter sentimentos. Como uma mulher comum. Nessa parte, o principal ponto é que o nosso grupo ficou preso em um vórtice temporal. No dia 31 de março, aconteceu esse vórtice e ele fica se repetindo eternamente. E isso vai se ligar diretamente a Mithis, a irmã da Aides. Que até então, não havia sido apresentada anteriormente. Então dá pra dizer que Persona 3 Reload é bem parecido com o de 2006. Fato. Mas, ao mesmo tempo, o texto explora melhor seu elenco na trama e também os vilões, que ganharam mais tempo de tela. É igual, diferente. Diferente, mas igual, tá ligado? O fato é que essa, com toda certeza, é a versão definitiva desse jogo.